Mais um jogo que vai te pagar diretamente pelo Pix e já tá com o saque liberado. Fala galera, sejam bem-vindos ao NFT Labs e hoje eu quero mostrar pra vocês o jogo Music Blast, que é um game que você já consegue baixar, jogar e fazer um dinheirinho, beleza? Ele é muito parecido com jogos no estilo do Candy Crush, onde você vai ter que combinar alguns elementos aqui pra eles estourarem e você fazer as missões do jogo. E com isso você vai ganhar as moedinhas douradas que você vai acumulando e depois você troca por dinheiro e saca pelo Pix, beleza galera? Então nesse vídeo aqui eu vou te mostrar tudo sobre o game, como faz pra você jogar e ganhar com ele. Curte a ideia do vídeo, deixa o seu like aí pra fortalecer o canal. A primeira coisa que você vai ter que fazer é o download do jogo aqui na Google Play, então é só você vir aqui e baixar o jogo. Depois disso você vai ter que fazer o seu cadastro aqui no site oficial do game, beleza? E aí pra isso você vai precisar colocar aqui o seu e-mail e uma senha e depois você vai ter que verificar o seu e-mail, tá? Essa parte é muito importante que você precisa desse cadastro aqui pra poder fazer o saque pelo Pix. Eu vou deixar o link aí na descrição pra você. Assim que liberar o cadastro você já vai conseguir ver as formas de ganho que vai ter dentro do game. Então você vai conseguir ganhar as moedas douradas abrindo o cesto, fazendo a roleta da sorte, batendo as conquistas do jogo e é claro, passando as fases do game. Então eu já entrei aqui no game pra mostrar pra vocês como funciona toda a gameplay e como faz pra você ganhar com esse jogo aqui, tá? Aqui em cima ele já mostra que eu tenho 10 vidas, isso daqui conforme você vai gastando, a cada 10 minutos ele recupera 1. E também eu já tenho 448 moedas douradas que eu vou trocar pelas coins pra depois fazer a troca pelo dinheiro e eu tenho 89 diamantes aqui, tá? Pra você jogar você clica aqui em play e aí ele já vai mostrar qual é o seu objetivo aqui nessa partida. Você vai ter que destruir os blocos de música e esses blocos transparentes também. E aqui embaixo tem os golpes especiais que você pode escolher usar aqui na partida, tá? E aí é só você clicar em play e a partida aqui vai começar, ó. Então eu vou ter 29 jogadas pra fazer essa missão e eu tenho que destruir 7 blocos de música e 21 blocos transparentes, tá? Essas duas peças aqui são especiais, se você clicar aqui elas se juntam, ó, e dá um golpe especial aqui e é o melhor jeito de começar o jogo. E depois disso você tem que ir combinando as peças aqui exatamente como você fazia aí jogando o Candy Crush, galera. Não tem diferença nenhuma, tá? E aí conforme você vai destruindo essas que estão próximas do que você tem que quebrar, os bloquinhos vão destruindo também. Dessa forma aqui que você tem que fazer a gameplay, não tem segredo pra quem jogava Candy Crush e é bom você sempre ficar de olho no seu objetivo pra você não perder, tá? E claro, conforme você avança no jogo as fases vão ficando mais difíceis também. Mas é só você prestar atenção que não vai ter dificuldade nenhuma na hora de jogar. Ainda mais no começo que as fases são bem mais fáceis, tá? Então é só você ir combinando pra entregar a missão e agora só falta um pra mim fazer aqui, ó. E pronto, ó, entreguei a missão, nível completo. E aí no final ele vai usar aqui as jogadas que ficaram restando pra você ganhar mais ponto. E depois ele mostra aqui a quantidade de estrelas que você fez na fase e quantas moedas você ganhou, tá? E se você assistiu uma propaganda aqui, ele multiplica por 2. Pode ver que agora que eu já fiz a partida, a minha vida diminuiu aqui pra 9, tá? E já começou aqui o codãozinho pra ele se recuperar. Uma coisa aqui na gameplay que eu esqueci de mostrar pra vocês é o seguinte, ó. A gente consegue fazer alguns golpes especiais aqui no jogo, ó. A gente tem um martelinho que serve pra quebrar algum bloco. A gente tem o rádio que ele também estoura alguns blocos aqui. O fone que ele desce uma coluna inteira de bloco pra você. E esse outro aqui que ele troca duas peças de lugar, tá? Então quando você tiver com dificuldade pra fazer a gameplay, é só você usar dessa forma que você vai ter mais facilidade em continuar o jogo. E se essas pecinhas que você tiver dos golpes especiais acabarem, tem um esqueminha que você consegue ganhar mais. Que é através aqui da roleta da sorte, tá galera? Se você clicar aqui na roletinha da sorte, você vai ver todas as premiações que dá pra ganhar aqui na roleta. Então você consegue ganhar todos esses golpes especiais. Além disso, dá pra ganhar moeda dourada também e diamante, tá? E pra você girar a roleta aqui, você só tem que clicar nesse botãozinho pra assistir uma propaganda. Ó, acabei de girar a roleta aqui, vamos ver o que eu vou ganhar. E ganhei 10 moedinhas, galera. Eu prefiro ganhar moeda também, que é melhor, porque a gente acumula já as moedas aqui pra trocar ficar mais fácil, tá? Além dessa forma de ganhar, a gente também tem o check-in diário, que é só você vir aqui e clicar e você já ganha mais moedas também. Então agora eu já ganhei mais 31 moedas. Conforme mais dias você jogar, mais moedas você vai ganhando. Outra forma de ganhar moeda aqui também é o baú da sorte. É só você clicar aqui em clamar o baú. Você vai precisar assistir uma propaganda e vai ganhar moedas com isso. Ó, então abri o baúzinho aqui e já ganhei mais 20 moedas fazendo isso, tá? É só dar o ok. E ele vai começar um codalzinho aqui de 2 horas, até você poder abrir o próximo baú, o próximo presente. E eu já fiz uma playlist aqui no canal só com jogos que te pagam pelo Pix, galera. Você pode vir aqui e conferir esses jogos. Todos eles ainda continuam pagando, tá? E é claro, como eu falei, você vai ter que jogar um tempinho pra conseguir fazer o saque, beleza? E se você gosta de games, NFTs e jogos que te pagam, você já pode se inscrever aqui no canal NFT Labs, que assim você não perde nenhum conteúdo sobre isso e ajuda o canal a bater a meta de inscritos, que é 45 mil até o final do ano, beleza? Valeu, tamo junto. Pra você conseguir fazer o saque do jogo, é muito importante que você tenha feito o cadastro, porque daí ele vai liberar essa telinha aqui e aqui já mostra que uma moeda dourada é igual a um coin, tá? E aí pra você fazer o saque, você tem que vir aqui nessa parte de ativar a função premium e clicar aqui em ativar agora. Você precisa fazer isso no mesmo dispositivo que você instalou o jogo, tá? Então você tem que entrar nesse site aqui pelo celular pra conseguir ativar a função premium. E assim que você fizer isso, vai liberar essa opçãozinha aqui de upgrade no seu jogo. Eu já fiz o meu e quando você clica nele, ele vai pedir pra você logar a sua conta Google dentro do game e é bom você usar o mesmo e-mail que você fez o cadastro lá no site. Vai pedir pra você também entrar acima do nível 5 e girar a roletinha da sorte 6 vezes. E aí você fazendo tudo isso, ele já vai liberar aqui pra você fazer o upgrade da conta e vai liberar pra você fazer o saque também. Depois disso, pra fazer o saque, é só você voltar aqui no site do jogo. Aqui mostra a quantidade de moedas que você vai ter, ó. Eu já tô com 529 moedas. E descendo aqui, ó, ele mostra pra gente também que nesse game você consegue ganhar mais moedas convidando amigos, tá? Assim que você clica nesse botãozinho aqui e abre essa tela que mostra pra gente que a cada amigo que você convidar, você vai ganhar 400 moedas de ouro e mais 20% de todas as moedas que a pessoa farmar dentro do jogo até bater um total de 2 mil moedas, beleza? Então dessa forma você ganha convidando também e aí quanto mais os seus amigos jogarem, mais você vai ganhar. O meu código de convite é esse daqui, ó. Eu vou deixar ele aí na descrição com o link já e quem puder entrar por ele vai ajudar muito o canal, beleza? E por último a gente vai ter aqui a opção de saque, tá? Então é só você clicar aqui em Withdrawal e aí ele já vai mostrar todas as opções que você tem pra sacar. Eu sempre tô usando a opção do Pix, mas tem a galera que não gosta de preencher os dados aqui, então você pode usar a sua conta do PayPal, beleza? Então, ó, clicando aqui em Pix, a primeira coisa que ele vai pedir é um CPF com chave Pix. E é bom você preencher isso daqui com cuidado, porque uma vez que você vincular uma chave Pix aqui, você não pode trocar. E aí depois que você fizer isso, ele vai te mostrar aqui a quantidade de moedas douradas que você vai precisar ter pra poder trocar por dinheiro aqui nesse jogo, beleza? Então se você juntar 3 mil moedas, você troca por R$1, Se você juntar 6 mil moedas, você troca por R$2, 20 mil moedas, você troca por R$8, e 40 mil moedas, você vai trocar por R$17. Então esses aqui são os valores de conversão aqui do jogo Music Blast, beleza galera? Esse jogo aqui tá pagando direto pelo Pix, então pra galera que gosta de se dedicar pra jogar, dá pra sacar um dinheiro aqui, tá? Esse jogo aqui não adianta você ruxar pra fazer dinheiro, porque você precisa juntar bastante moeda pra sacar, tá? Ele é mais um jogo pra você passar o tempo. Quando você estiver aí no transporte público ou algo do tipo. Então ao invés de você ficar jogando Candy Crush, você troca esse tipo de jogo por esses que pagam, e aí você vai acumular as moedas, e conseguir juntar o suficiente pra fazer o saque pelo Pix desse jogo aqui. Então deixa aí nos comentários se você curtiu o jogo Music Blast, se você vai jogar pra fazer dinheiro com o jogo, e deixa o seu like no vídeo e se inscreve no canal. Eu fico por aqui, e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho